Salve, salve rapaziada, beleza? Tinha muito tempo aqui, velho, muito tempo mesmo, velho, que eu não jogava Resident Evil 4, velho, tá ligado? Velho, a última vez que eu joguei foi no Playstation 2, velho, foi lá em 2005, 2006, se eu não me engano, quando lançou o jogo, velho. Então, eu vou estar jogando aqui no PC, velho, bora ver se eu consigo jogar ainda, né, velho, porque faz muito tempo, acho que esse jogo lançou em 2006, 2005, ah não, tá aqui, embaixo aqui, 2005 o jogo lançou. Caralho, jogo de 2005, mano, e tipo aqui, essa aqui é a versão da Steam, né, deixa eu ver como é que tá aqui, ó, eu nem vou mexer no gráfico aqui não, do jeito que meu PC setou, eu vou estar jogando, velho, suave. Então, bora lá, velho, o foda é que não tem português, é, eu vou jogar no normal, velho, normalzinho. Resident Evil 4 1998, eu nunca me esqueci. Eu não vou ficar vendo a cutscene, porque eu tenho um pouco de noção da história, ainda lembro. Mano, o foda é que o áudio tá muito alto, velho, deixa eu ver onde que eu abaixo aqui. Ixi, não tem onde baixar o áudio, velho. Tem que baixar o áudio no meu headset. Salve aí pra todo mundo, é brabo esse jogo, né, Pedrinho? Salve, Maverick, salve, Felipe, tamo junto. Deixa eu ver como é que mira, pá, é assim. É, mano, a sensibilidade aqui é bruta, hein, velho. Ixi, já tem um zumbi ali. Tipo assim, eu lembro mais ou menos como... Como joga isso aqui, eu lembro mais ou menos assim. Eu não vou lembrar de tudo, né, porque faz, ó, bastante tempo, velho. E eu jogava no controle, né. Então, se eu não me engano, tem que entrar na casa, né. Esse primeiro bicho que aparece, que eu lembro dele, que aparece. Qual que chuta, qual que chuta, é. Vai, caiu uma pedra. Está tudo bem? Não, não quero falar com você não, mulherzinha. Isso é muito feio. Ixi. Aqui vem um monte de zumbi, né, velho. Corre, mano, eu já... Mano, eu sou medroso, velho. Tem que pular a janela, né. Ih, caralho. Sai com essa força pra lá. Ih, tem outro de garfão. Cai aí, noob. Vem, você. Toma um radul. O cara me chamando de filha de puta, velho. Fiz nada com ele. Ah, eu ainda tenho a malícia das coisas, velho. Tá ligado? Opa, ele deixou um negócio aqui, arma. Esse aqui... Agora como é que abre o inventário? Ah, é o... É o TAB. Isso aqui deve ser... É munição de pistola. Beleza. Pra recarregar tem que mirar, velho. Isso aí é... É foda. Agora como é que usa a faquinha? F? Não. Espaço. Hum, aqui tem a paradinha de salvar. Ia pra frente. Tinha um save aqui de um minutinho. Foi só pra mim... Tá testando, velho. Ixi, tem um cachorrinho chorando aqui. Mano, eu acho que eu não deixei nada pra trás, não, né, velho? Ixi. Esse cachorrinho tem que matar ele? Eu não lembro, velho. Se eu soltar, ele vai me atacar, né? Ah, não. Ele foge. Ah, ele me ajuda lá no gigante, se eu não me engano, né? Oh, caralho, tem umas bombas aqui, ó. Um forastero! Fica caguetando minha posição, né, viado? Caralho, esse chute do Leon é muito apelão, velho. E aí, caralho, tem um bicho morto aqui. Porra! Vem, noobes! Caralho, mano, essa mulher com um garfo aqui na cabeça, velho. Foda, hein? A erva? Agora, como é que move? Backspace. Não. Caralho, é o de voltar que move. São duas ervas verdes, né? Se eu não me engano, combina, né? Com a vermelha. Vermelha, né? Pra aumentar a vida. Ixi, tá cheio de cara ali, ó. Ah, mano, vai vir eles. Tem uma porta ali. Vou ver o que tem aqui. Ih, caralho, tem um cara aqui, ó. Nossa, errei esse tiro. Cara, eu lembro desse jogo no Playstation 2, era muito foda. Ainda é foda, né, velho? Tipo assim, ainda... É um jogo, querendo ou não, é muito bem feito, velho. Não, quero ler o manual, não. Sou vida louca. Vou aprender jogando. Caralho, essa parte aqui é chata, mano. 900 mil... É... Cara aqui, velho. Essa parte aqui é muito chata, velho. Tá no easy. Tá no normal. Coloquei no normal, velho. Ah, por ele. Porque não tem o difícil nem o... Eu acho que é pesadelo de beirado, porque eu não zerei, né, então... Mano, aqui tem zumbi pra pôr, velho. Eu tenho a granada? Não tenho a granada. Cabrão. Agarre-lo! Calma aí, manos. Eu vim só ser amigo de vocês, velho. Não quero... Ah, filha da puta. Ixi, tem alguém atrás de mim. Ah, mais, velho. Tá atrás de mim, né? Ih, caralho. Eu tô cercado. O que é que tem aqui? Erva verde. Ah, fodeu. Fodeu, fodeu, fodeu. Mano, não tem uma granada, velho. Olha o monte. Fodeu. Ai, tomei. Vai, chuta, chuta. Caralho. Vou ter que usar isso aqui. Como é que usa agora? Pega a doze. Aonde, mano? Eu não lembro. Ah, é que você matou com três vídeos. Mas... O mais atual tá pela Steam. Pode querer, então. Eu comprei na Steam, pô. Esse aqui. Eu não... A doze. Ah, doze eu acho que fica nessa casa, né? É isso mesmo, velho. Ainda bem que... Cês me lembraram. Aí é foda, velho. Mano, eu fico muito tenso nessas horas assim, onde você fica... Olha lá, mano. Eu fico muito tenso, velho. Caralho. Mano. Vai, filha da puta. Ai, ai, ai. Vai quebrar, vai quebrar, vai vir. Vai, 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 vai. Granada. Ah, mano. Tem uns caras aqui, velho. Ah, fodeu. Fodeu, filha da puta. Não adianta se esconder. Ai, ai, ai. Tomei. Mano, caralho, mano. Que susto. Do nada apareceu um cara de motosserra, velho. Vai tomar no cu, velho. Agora eu passo nessa bagaça. Agarro o caralho. Caralho, como é que eu errei esse tiro? Ah, tá longe? Sério? Atrás de ti, né? Sai, 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 sai. Ai. Quase tomei. E essa sala de cria? Tamo junto, velho. Esse jogo é médio, hein? Pô, muito foda esse jogo, velho. Tipo, tinha muito tempo que eu não jogava. Agora eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que ser mais rápido, mas só que eu sou muito lento aqui. Tem que pegar a 12 lá. Tem que jogar isso aqui lá embaixo. Ih, vem o cara da motosserra, chatão. Vem, mano. Vem sim, pô. Tamo junto. Eu vou pular, hein? Tô louco. Tô com medo do cara da motosserra, velho. Caralho, é o tanto de nego, velho. Como é que troca de arma mesmo? Ah, é. Tem que equipar. É óbvio, não. Granada. Não, não, não. Recarreguei na hora errada. Aí, aí, pudeu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa. Caralho. Meu coração foi a mil, velho. Mano, esse cara aí mor... Ah, matei, caralho. Sou foda. Caralho, 10 mil? Ah. Ah, porra. Achei que ia dar um chutão. Ai, fodeu, 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 mano. Eu tô apanhando muito, velho. Eu tô errando os comandos. O time das coisas, tá ligado? Ah, filha da puta. Eu também queria entrar no meio do zumbi, né? Caralho. Tanta coisa pra fazer, mano. Ah, caralho. Errei o cara... Errei o coquinho dele. Ah, a campana. É hora de rezar. Temos que irnos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver uma vaquinha aqui, ó. Uma vaca zumbi. Cara, atira com a espingarda e quando o cara cair, você pega a faca e esfaqueia isso. É fácil. Mas você tem que levantar e atirar de novo. Pois é. Eu tenho que praticar mais, pô. Tô muito lento ainda, tá ligado? Eu nem sei pra onde que vai. Ó, deixei coisa lá em cima. Eu vou pegar as coisas que eu deixei pra trás. Tem uma casa aqui que eu vou olhar. O que é que tem aqui? Ah, acho que tinha como colocar na porta ali, né? E aí, Neocratos. Tamo junto, Kratos. Seja bem-vindo aí à trova aí. E aí? E aí? Acho que não tem mais nada, né? Caralho, aqui só tinha uma entrada, hein? Aqui era bom pra ficar de... De... De campo e de shotgun, hein? Ó, ganhei um ovo. Caralho, Linho. Quebrando a porta na... No chute. Deixei coisa aqui, né? Que eu sou medroso e eu saí correndo e não peguei. Beleza. Beleza, ouvido? Depois nós ver. Aqui tem coisa? Ali tem uma planta. Uma erva da boa tem ali. Tá ligado? Tem uma ervinha qualidade aqui. Tem uma caixa. Eu acho que eu peguei tudo, né? Tem outra caixa aqui. Eterrei. É pra lá? Acho que é pra lá, hein? Aqui tem o quê? Tem uma escada. Ah, tinha munição de... De 12. Oh, oh, já tem uma parada. Não, caralho. Usei à toa. Filha da puta, velho. Caralho. Usei à toa. Caralho. Na moral, tem que ser muito burro, velho. Que burro. Caralho. Tem um ovo, velho. Caralho. Usei... Usei a vida à toa, mano. Que nível, Ares. Que nível. Noob é foda, velho. Um forasteiro. Exatamente, mano. Um forasteiro. Clássico forasteiro. Eu acho que aqui eu peguei tudo, né, velho? Ah, é. Tinha um negocinho brilhando aqui em cima dessa casa aqui. Agora, como é que eu subo lá? Como é que sobe lá em cima? Ah, tem uma escada aqui, ó. Um espinel. Boa. Agora... Bora vazar. Caralho. Esse lugar aqui é grande, velho. Não lembrava desse lugar ser tão grande assim, não. Não tem nada, ó. Tem alguma coisa aqui. Caralho, munição escondida, mano. Se o cara não... Não sai explorando, ele nunca acha, velho. A gente tá fechado. Se eu não tô enganado, é pra cá. É pra esse lado aqui. É aqui mesmo. Uma lata de lixo. Tem um negócio brilhando aqui, ó. Nossa, errei, velho. 1 de 15. Errei de novo. Errei de novo. Faquinha do mal. Nós passa a peixeira. Nós passa... Nós passa a peixeira. Oh, tem uma parada de salvar aqui. Mano, essa música dá mó medo, velho. Um monte de verme. Nossa, errei. Caralho, como... Acabou a munição. Olha lá, mano. Tem um cara capinando, mano. Deixa o fazendeiro em paz, mano. Esse cara é fazendeiro. Pra que eu vou matar... Zumbi fazendeiro, mano. Tudo... Ixi, tem um bicho no latindo aqui. É a galinha que tá latindo? Estranho, né? Mano. Mano, a música é muito alta, velho. Não tem como abaixar, velho. Não tem opção de... Saudade desse game, né? Tá aí, bom. Pô, nem fala, velho. A última vez que eu joguei ele foi no Playstation 2. É, eu não sei pra onde vai, não, velho. Eu tô catando tudo porque... Eu sou lixeiro. Tchau, tchau. Amém. Peraí, peraí, galera. Peraí, rapidão. Lá no YouTube desconectou. Porra, de novo, velho. Carai, velho. No YouTube tá caindo toda hora a live, velho. Eu não sei que merda é essa, velho. Na trova aqui fica de boa, mas no YouTube lá tá caindo essa bosta, velho. Não sei porquê. Aí, na trova tá normal. Esse aqui é o foda, velho. Eu não sei porquê. Não sei. Eu errei. Como eu errei isso, velho? Carai, esse HS foi certeiro, hein? Tem um cara vindo ali. Diga não as armas, mano. Não sei porquê. Não sei porquê. Engraçado. Não sei porquê. Muito bom, galera. Muito bom. Obrigado, pariu. Opa, achei uma parada. Tem mais nada aqui, tem mais nada. Bem, eu acho que não tem mais nada pra pegar, né? Peraí, peraí, rapidão. E aí, tem umas caixas do lado de lá. Como é que vai pra lá? Ah, tá, é por cima, né? É por cima, é por cima. Entendi. Só isso? A live no YouTube caiu e não voltou não, velho. Agora, pra que lado será que é, velho? Tem duas opções. E por aqui... Ah, não. Aqui tá fechado. Porra, eu vi um talismã ali em cima, hein? Caralho. Tá bem que eu tô com o olho bem aceso, hein? Então, deve ser pra cá. Aquela porta não abre ainda. Não entendi por que a live caiu no YouTube e não voltou. É um bug da porra. Não entendi por que a live caiu no YouTube. Mas na trova está normal. Deixa os caras para empurrar a pedra. Olha o botão que os caras colocam para apertar. Vai tomar no cu. Olha o botão que os caras colocam para apertar. Vai se foder. Na moral. Agora vai aparecer X mouse. Vai tomar no cu. Olha lá. Porra. Aí é de me ferrar. Ah velho. Aí eu fico com a mão no mouse e aparece XC. Caralho. Que merda. Se aparecer no mouse de novo eu vou ficar muito puto velho. Ah. Caralho. Apareceu o mouse mas eu fui mais rápido. Porra. É sacanagem né. Puta que pariu velho. Aqui eu estou voltando. Não. 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 Era um dinamite, né, filha da puta, velho. Opa. Ai, tomei. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Nossa, me fodeu, velho. Me fodeu bonito, velho. Comeu um ovo. Ai, caralho, tem mais? Caralho. Cadê? 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 Está aí, está aqui. Está aí. Eee, carai. Acho que é naquela porta ali mesmo. Dinheiros. Salvar, né? Óbvio. Nossa, quase, 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 quase dá merda. Eu acho que daqui não me acerta, né? Uma erva da boa. Vai ter bicho aqui, ó. Ah, é, tem que salvar o carinha aqui. Primeiro capítulo, terminado. Vou salvar, né? E aí E aí E aí